Vamos um povo fluir Ligados à tradição Aos poucos evoluímos Vamos perdendo no céu Que havia algo de mal Que nos estava matando Esta maldita heroína Que destruiu o cigano Maldita droga Que só estás matando Mostra ruína do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Maldita droga Que só estás matando Mostra ruína do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Eu peço a jovens ciganos Que pensem no que eu digo E também aos mais velhos Pensem em mulheres e filhos Porque a droga vos mata Acredito ao meu amigo Deixem esta droga Deixem esta droga Para sermos mais unidos Maldita droga Que só estás matando Postra ruína do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Maldita droga Que só estás matando Postra ruína Do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Este conselho que eu dou É para todo cigano É para todo cigano Se queres viver de pão Não vendas mais heroína Porque senão ao amigo Isso te leva à ruína Deixem esta droga Deixem esta droga Pensem na tua família Maldita droga Que só estás matando Postra ruína do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Maldita droga Que só estás matando Postra ruína Do povo cigano Maldita droga Que só estás matando Maldita droga Que só estás matando Postra ruína Amém.